A Faleza vai cremer, aê, aê, adoro, adoro! A Faleza vai cremer, aê, aê, chegou a hora de cantar com a voz do coração! Alô, porto da pedra! Alô, tigre! E se a gente são gostados! Eu sei que vai passar certo, com uma dor de grande fonte de guerra de paz. Amazonas do Pinabá, canto o Aruá, resistência tem pé, sonho sataré, escute o velho caboclo contando no ribeirão, a lenda de um tigre, Valentino Virão! Amazônia do Pinambá, canto o Aruá Resistência tem pé, sonho satéria Escute o médico amor, contando o remeirão A lenda de um tigre, valente campeão Aue, aue, não tem um povo pra imaginar A jogada de cem dos anos, um viajante do Rio Mar Vem conhecer o reino das encaminhadas A poesia vai cantaria, nas águas fechou Por Amazonas quem me chamou Dança, bato, vira, pepa, gelança A máquina é aliança, metal, laçada e cicló Já se alunia o sonho de quem navega Para si, o destino vem pra pó Seres espertam a mata, laberídeo não andam só A floresta vai tremer, ae, ae Bate o pé no chão, na areia A força do jurupari, não é o medo do fim O mal foi trazido para o meio A floresta vai tremer, ae, ae Bate o pé no chão, na areia A força do jurupari, não é o medo do fim O mal foi trazido para a aldeia A viagem A viagem Na mente do escritor posso ver Correr em nossas veias Misticismo cravado na dor Costurei o tambor Na pele vermelha Mas eu, ae, ae, ae Que no canto nos falhei Convoco as tribos, todos os mitos Por mais sairem Pachalha Batalha se vence com luta Herança dos meus ancestrais Porto da pedra, é arco e flecha De guerra e de paz Amazônia e Tupinambá Cantuá no ar Resistência tem pé Sonho satelé Escute o velho caboclo Contando no ribeirão A lenda de um tigre Valente campeão Amazônia e Tupinambá Cantuá no ar Resistência tem pé Sonho satelé Escute o velho caboclo Contando no ribeirão A lenda de um tigre Valente campeão A lenda de um tigre Valente campeão Pessoa do velho caboclo Tocca, trícitos, feroz Amazônia e Tupinambá Amazônia e Tupinambá O viajante no ribeirão Amazônia e Tupinambá Vem conhecer O reino das Itamiavas A poesia da encantaria Nas águas deixou Por Amazonas Quem lhe chamou Tança, batuque, rapé, pagelança A máquina é aliança Metal assado em cipó Assim a lume é o sonho de quem navega Guaracir, eu deixo em mambo e galvó Seres despeitam a mata Ameríndio não anda só A floresta vai tremer Aê, aê Bate o pé no chão A armonia A armonia A armonia A força do chupari Não é o mesmo tupi O mal foi trazido pra aldeia A floresta vai tremer Aê, aê Bate o pé no chão A armonia A força do chupari Não é o mesmo tupi O mal foi trazido pra aldeia A viagem A viagem Na mente do escritor Posso ver Correr em nossas veias Misticito Cravado na cor Hoje o meio do amor Na pele vermelha Mas eu Ao ouvir o canto dos pagés Convoco nós criamos Todos os ritos O mais sair é Batalha Batalha se vence com luta Herança dos meus ancestrais Corpo da pedra Velho e flecha De guerra e de paz Amazônia é Tupinambá Canto a luar Resistência tem pé Sonho satelé Me escute o velho caboclo Contando no ribeirão A lenda de um zigue Valente campeão Amazônia é Tupinambá Canto a luar Resistência tem pé Sonho satelé Me escute o velho caboclo Contando no ribeirão A lenda de um zigue Valente campeão Valeu, porto da pedra Alonau, Luquitãs Parabéns pelo seu retorno Oh, comunidade maravilhosa Amazônia é Tupinambá A lenda de um zigue A FINDA de um zigue Obrigado.